O ano começou com um tema muito importante. Para quem não conhece, o mês de janeiro é o janeiro branco, mês da conscientização sobre a saúde mental. Mas o que é o janeiro branco e por que janeiro branco? O janeiro branco é uma campanha brasileira que começou em 2014, tem como objetivo chamar a atenção para o tema sobre saúde mental e esse mês foi escolhido porque é nele que as pessoas costumam estar mais focadas em realizar metas e traçar seus objetivos para o ano que se inicia. Essa campanha foi criada por psicólogos em Uberlândia, Minas Gerais e tem como foco buscar incentivar todas as pessoas a mudarem suas vidas buscando o que mais te faz feliz, sempre cuidando de sua saúde mental. Você está no canal Script da Enfermagem, aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. As campanhas são formas importantes que ajudam a conscientizar a população para temas importantes como combater tabus, deixando de lado possíveis paradigmas, informando, auxiliando os indivíduos, as autoridades e governos a respeitar essas importantes questões relacionadas à vida de todas as pessoas. Com isso, é comum encontrarmos palestras, oficinas, cursos e entrevistas nas mídias falando sobre o assunto, mas independente de todas essas movimentações, é sempre importante manter o foco na saúde durante o ano todo. Sabemos como a saúde é importante para cada um de nós e manter o equilíbrio nem sempre é fácil, mas é fundamental, diante de todas as mudanças e desafios diários, que exigem novas habilidades e entendimentos para que tenhamos um comportamento diferente e saudável para cada situação. E como podemos encontrar, compartilhar e trabalhar com essa campanha? Busque informações nas mídias, fale com sua família e amigos, crie espaços de trocas, use de forma consciente e criativa as suas redes sociais, participe de palestras de conscientização, se possível compartilhe experiências. Se você é um profissional, ofereça treinamentos e palestras nas escolas e empresas, por exemplo. As empresas podem praticar campanha de bem-estar nesse mês e durante o ano todo também. Pratique e promova a prática de exercícios físicos, voluntaria-se para ajudar o próximo, treine seus líderes e liderados, introduza e pratique políticas verdadeiramente inclusivas e sempre que possível, procure um profissional de sua confiança para te ajudar a encontrar o verdadeiro equilíbrio na sua vida. De pouco ou nada adianta avançarmos em tecnologia e em outras áreas, se a saúde mental do ser humano não estiver equilibrada para aproveitar toda a modernidade. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!